Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui A nossa criaçãozinha aqui, os nossos porquinhos aqui, ó pessoal A beleza deles, agora eu vou limpar aqui, mostrar pra vocês aqui, ó A gente limpando eles aqui, são muito espertinhos Vou limpar os outros Vou lavar aqui Esse leitãozinho, pessoal, eu no filho, a mãe, eu comprei esses leitãozinhos Porque tem uma porta, dá muita despesa Então eu já compro os leitãozinhos, já grandinhos E invito pra eu criar a mãe Aí isso é mais barato pra mim Eles estão com 10 dias aqui, né amor? Não 10 dias, gente Uma gracinha já Aqui tá bonitinho Olha, pessoal, aqui A gente todo dia faz esse trabalho Lavando duas vezes por dia Pra ficar bem limpinho Porque Os bichinhos, eles gostam de O povo fala que o porco é sujo Mas eles são limpinhos Não gosta de nada de sujeira não Eles são novinhos, eles estão em 40 dias Eles são bem novinhos Aqui os dias estão grandões Eu vou mostrar pra vocês aí o crescimento deles Eles são bem novinhos ainda Ainda tem muito pra crescer ainda Estão pequenininhos ainda A carinha deles São quatro machos E uma feminha Aqui a gente tem o trabalho de limpar E o crescer saudável Eu sempre gosto de criar porco A criação que eu mais gosto de criar aqui Porque A gente mora na roça Aí tem muita réplica de Tem frutinha Tem as coisas que dá pra eles se alimentando Não se torna tão caro Criar esses bichinhos Porque a gente já mora na roça Aí tem muita coisinha que eles comem Que eles não comem Mas eles que comem de tudo Eles comem de tudo que você colocar Eles comem E eles vai ficar tão bonzinhos Pra comer que são Agora eu vou pegar a alimentação deles ali Pronto, o chiqueiro tá limpo Tá pra tarde Agora eu vou pegar E vou colocar A comidinha deles aqui A comidinha deles Eita, já tá com a casinha limpa Tá com fome? Com a carinha deles Tudo com fome Os pequenininhos Olha pessoal A alimentação deles aqui Tem abóbora Verde Cortada E mandioca Eu chamo macaxeira Mandioca Aipim Né Eu chamo aqui mandioca Essa aí é a alimentaçãozinha deles Eles também comem milho Farelo Mas como aqui tem muita abóbora Mandioca A gente vai dando O que tem aqui na chave Que sobra A gente vai dando pra eles Porque em vida Deve a gente comprar Alimento pra eles Né Esse é um ótimo Olha o tanto que são bonzinho Pra comer, ó Muito bonito esse leitãozinho Olha Que coisa linda Já tão vermelho empungado Já Já tá tudo tratadinho aqui, ó A gente já deu remédio de vermelho Tá a coisa mais linda Agora é só esperar crescer Eu vou mostrando pra vocês O crescimento deles Tá bom, pessoal? E era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Era a minha criaçãozinha de meu leitão E eu quero pedir a vocês Que não for inscrito no nosso canal Que inscrevam aí Pra dar uma força pra Chico, uma gabeira E aqueles que for inscrito Deixem o seu like Deixem o seu gostei aí Pra ajudar nós Tá bom, meu povo? Um abraço a todos E fica com Deus E muito obrigado E até a próxima E aí Tchau.